Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, o seu dia mais feliz! Essa bexiga é isso que ela não gosta de bexiga, gente! Luna, bexigas fazem parte de aniversário! Olha o que a bexiga faz pra ela! Ela não quer bexiga! Tá bom, não tem mais bexiga, Luninha! Luna, calma um pouquinho! Ela tá olhando pra bexiga! Ela tá brava com a bexiga! E, gente, hoje é aniversário de Luna! Mais ou menos aniversário de Luna! É um ano de adotada de Luna, né, Luninha? A gente não sabe exatamente a idade dela, não! A gente não sabe exatamente o aniversário da Luna, no dia que ela nasceu! Mas eu sei que eu não adotei ela! Hoje foi o dia, né, no ano passado, faz exatamente um ano hoje, que a Dinha adotou ela! Ela era uma gatinha de rua e a Dinha pegou ela! Ela era muito novinha, né, Dinha? Eu acho que ela tinha uns 3, 4 meses! Acho que nem isso! Pelas fotos ela era bem pequena, gente! Devia ter uns 2, 3 meses, eu acho! Mas, oficialmente, o aniversário de Luninha é hoje! Então, hoje a Luninha completa! Um aninho! Um aninho! Um aninho! E Luna, você vai ganhar presente! Luna vai ganhar presente! Deixa-me buscar os presentes! O presente, é lógico, pra afagar o estômago doce, né? Esse que é o primeiro! É presente pra afagar o estômago! É presente entre elas! Porque assim, ela come praticamente todo dia! Esse que é sachê! Patrocina a nós! Presentinho pra Luna aqui, ó! Esse que é sachê aqui, Luninha, adora! Ele só de peixe! Ela só come de peixe, gente! Ela só come de peixe! Usa de carne! Come mais peixe! Ela gosta tanto! E ela gosta muito do de... Olha aqui! Atum! É o que ela mais gosta de atum! Atum, Luninha! Atum! Ai! Ai! Ela tá só medinho! Mas esse não é o principal presente, galera! O principal presente é uma coisinha que vai fazer a Luna sair um pouco dos ambientes de apartamento! Uai! Como assim? Ela até fez um... Nós compramos um guia de gato! Pois é, gente! Isso daqui é um guia e uma coleira pra gente levar a Luna pra passear! Tá muito legal! É da coleira dela, né? É do conjunto, que é da mesma marca, da Z-Cat! E a gente vai testar essa beleza com a Luna agora! E, gente, isso daqui a gente já faz tempo querendo comprar já, porque ela fica tanto tempo na varanda, olhando o movimento! Ela olha bastante pra parte da piscina ali, né? Ela olha muito! Acho que hoje ela vai conhecer! Hoje ela vai dar uma volta no condomínio, aqui no apartamento, pra ver! A gente não sabe se isso daqui vai dar certo, gente! A gente não sabe se ela vai gostar, ela pode dar um ataque de histeria, na verdade, lá embaixo, então... Espero que ela não fuja! Espero que ela não fuja, porque é presente de aniversário, né? Espero que ela não faça desfeita! E nesse momento a Dinha tá brigando com a Luna pra conseguir pôr a coleira ali! Ela vai gostar de passear, mas ela não gostou de ficar na coleira, o que é normal! Então... E sem contar que é difícil de pôr! Eu não entendi direito como é que funciona! A Dinha tá tentando ver ali, mas... Mas tá bom, gente! Essa é a Luna apreciando seu presente! Exato! Se você gostou, ela gosta de brincar! É! Ela gosta de brincar, de ficar mordendo a coleirinha! É alguma coisa, né? É uma utilidade! Tchau! Tchau, tchau! 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 Ela quer explorar, gato é assim gente! Quer explorar tudo! Gato é explorador, super! Luna, a exploradora, novo desenho da Descover Kids! Venedito! Ela gostou a coleira mais do que da bexiga, com certeza bexiga tá jogada ali no canto, mas deu pra ver que ela ficou bem assustada, né! Ela nunca foi lá fora, gente. Então era meio óbvio que ela ia ficar meio assim, mas tá legal É, não, mas é igual cachorro, tipo, primeira vez que você leva ele pra passear, essas coisas Ele fica muito assustado, isso, porque cachorro acho que é mais acostumado pra isso A Luninha é a primeira vez, tá, então ela fica assustada, mas ela gostou, ela tava explorando bastante A hora que a gente foi trazer ela, ela ficou meio que não queria voltar pra dentro, assim, ali na porta, né Entrar no prédio de novo, mas acho que ela gostou Dá pra gente fazer novas experiências, novas tentativas com ela, ir acostumando ela Só pra ela dar uma passeada também, não ficar presa aqui sempre, né Ela nunca foi gatinha de apartamento, né, agora que passei, né, Luna? Pois é, e eu quero ver todos vocês aí, então, desejando um feliz aniversário pra Luna nos comentários, galera Falando parabéns pra ela, porque é um aninho de vida da Luninha Fez um aninho de adotada, né? Pode ser também Ela deve ter um ano e quatro meses Um ano e três, quatro meses, é, mas pode ser, então é isso aí, galera Bora lá, deixa seu like também e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, galera! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau